Ah, trazendo mais um vídeo pra vocês, se não for inscrito, se inscrever para não perder mais vídeos como esse, então simbora Então pessoal, hoje eu estou lhes trazendo um mod muito incrível Eu me esqueço sempre o nome desse anime aqui, mas eu vou começar a assistir ele Pra mim trazer uma série aqui pro canal, é de titãs, aqueles caras de titãs lá, eu não esqueci o nome Aqui eu vou escolher da família que tem esse simbolzinho aqui Aí você vem com a comidinha, com o bagulho que você pode virar os monstros lá Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os itens que tem Calma aí Deixa eu ver, tem os uniformes, bora começar pelos uniformes Deixa eu pegar todos os uniformes Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar cada um dos uniformes para vocês Aqui, não tem muitos, muitos uniformes, mas Aqui tem o primeiro, ó o louco, mano, tá muito modelado Deixa eu tirar Aí tem o segundo, acho que é a mesma coisa Aí tem esse outro aqui, vermelho, que é a mesma coisa, baixo Deixa eu ver esse outro aqui, o louco, quer dizer que é bem da hora Eu nunca assisti a série, eu vou começar agora a assistir Deixa eu tirar essas roupinhas aqui, tem essa daqui preta, deixa eu ver Eu não sei, eu acho que é de patrulha dele, sei lá Deixa eu ver esse skinzinho aqui Muito da hora também Deixa eu ver Deixa eu ver Não, que esse daqui é daquele carinha lá, o principal, eu acho Essa daqui é a roupinha inicial que eles usam mesmo Tá uma travadinha aqui, porque eu tenho muitas coisas Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar os itens Aqui tem capa, óculos e um chapéuzão doido Aqui, deixa eu ver a capa, o louco, ó Eu não sei se tem isso aqui, eu acho que é da primeira temporada, ou da segunda, não sei Deixa eu ver Deixa eu ver o óculosão Óculosinho que legal, véi Vou tirar Agora deixa eu colocar o chapéu Olha o chapéu que top, mano, de xerifão, ó Eu vou usar esse chapéu Agora eu vou mostrar aquele bocadinho lá que ele começa a voar lá, calma aí Cadê que ele pula nas árvores? Cadê? Ah, tá aqui Olha que legal Olha que massa Eu vou fazer a sériezinho Quando você mete um shift E faz aqui Deixa eu atacar aquele ali Pra eu ver ver o jeito que fica Ó, você dá um ano na nuca dele, ele já morre Aí Aqui é bem pouco dano, mas aí quando você levanta e dá um ano na cabeça dele, ele já morre na hora Vem na hora, dá pra você fazer uma série muito pop com esse modzinho Ainda não peguei o jeito com o mod É, deixa eu ver mais o que tem no mod Eu vou deixar essa maquinazinha aqui É, deixa eu ver Eu vou ver os monstros agora Deixa eu ver os monstros Eu acho que eles são muito grandes, eu acho que nem vai dar pra ver Vou ter que tirar esses dois, deixa eu ver Esse daqui não deu, deixa eu ver esse Deixa eu ver se dá pra me entrar Transformar Não tô tentando, pessoal, pra me transformar Deixa eu tirar aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Spawns, Spawns, Spawns tem muito Eu acho que não vai dar pra mostrar todos, todos os Spawns Porque são muitos Vou mostrar só alguns aqui Olha esse Esse aqui é massa Eu acho que é mais ou menos todo humano Esse aqui já é gigante Nossa, ele sumiu Ah, ele virou humano Esse aqui é massa Esse aqui não tá bom pra spawnar Esse aqui também não Esse aqui também não Ah, spawnou agora Ele tá meio alagado Nossa, esse aqui é muito grande Acho que é o mais grande que tem É o mod de troca Eu vou ver se eu deixo O link do Do vídeo do Do mod que eu peguei Aqui tem outra Logo de armadura Deixa eu virar pra outra pessoa aqui É de Dos carinha lá Aí você vai e fala assim É a mais avançadinha É porque ele tá Meio alagando o mapa O cara que eu coloquei E spawnei muito aqui Deixa eu ver se dá Pra dar um barra kill aqui neles Tá muito alagado Não tá indo Três daquilo Três daquilo Três daquilo